O que tu vai fazer, Nath? Ai, tá filmando Vai se arrumar pra aparecer no vídeo, é isso mesmo? É Já te falei, Nath, que aqui a gente aparece como a gente é Tá bom, Nath Galera, é o seguinte Eu tava aqui, trabalhando no computador E enquanto eu tava fazendo isso, a Nath Tava aqui em casa, Nath Oi Começou a mexer no meu cabelo, começou a fazer umas tranças Eu falei, Nath, vamos fazer uma trança Então, no cabelo todo Faz muito tempo que eu não faço trança No cabelo, desde quando eu tinha o cabelo grande Agora ela tá se maquiando, porque ela vai fazer Tranças no meu cabelo, a gente vai ver como que fica Tô fazendo o nosso thumb Do nosso vídeo Do que? Já é o nosso vídeo O vídeo dele já saiu E tá o link, tá aqui na descrição pra vocês assistirem O vídeo dele, no canal dele, que eu tô Participando, amanhã entre o Sexto e o sétimo vídeo do YouTube Eu vou postar o meu Só porque eu tô postando vídeo todo dia Aí o vacaro fica assim Ah, que eu tô postando, falando que eu tô postando Dois, três vídeos por dia Tá legal, né? Cês tão gostando, né? Comenta aqui, cês tão gostando? Aí eu posto mais Começo a postar dois vídeos por dia, imagina? Galera, olha só, fiz uma thumb nova pro canal Olha só, a gente vai bater 100 mil inscritos Com essa thumbzinha da hora aqui Cês já viram? Com essa daqui, ó Não, essa não Essa não é do canal, não Deu? Calma Que que é, Xunli? Deixa eu ver como ficou Não, não terminei Tô passando blush Nossa, não mudou nada, Nath Você vai passar perfume agora? Não, vou passar a escorvinha aqui Que é pra... Nath, por que que sempre quando tu me filma Tu fica pelada? Vamos lá, então Começar as trancinhas Eu vou virar um rapper agora Deixa eu olhar Olha Ia, que da hora Caramba, Nath E a gente vai ficar tipo um casal cosplay Por que casal? Nossa, tô com muito cara de rapper, Nath Caramba, velho Vai sentando e rebolta Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Olha só, galera De cabelo ainda, vai Tem? Tem uns 12? Uns 40 e pouco É Nada, é bastante trancinha até Quanto tempo será que dura, Nath? Nath? Pô, você enrola de novo, Nath Nath, é só tu pegar a câmera e tu tirar a roupa Por que fazer isso comigo? Tu acha isso legal, bacana? Eu não tô nem olhando, né? Então, quanto tempo dura, Nath? Mais ou menos Bom, pela quantidade de cabelo Não, pela espessura do fio Acredito que uns 10 minutos Passei duas horas fazendo isso pra ficar 10 minutos Comprei um monte de elastiquinho pra... Então ainda não vai colocar a roupa No vídeo de amanhã, talvez eu ainda esteja com essas tranças Depende de como eu acordar amanhã Depende se vai durar Depende de qual dos vídeos também, né? Vai passar uns 6 de amanhã Acho que os 3 primeiros ele vai estar de trança ainda É isso Eu sei que vocês estão gostando dessa série De muitos vídeos aqui no canal Então já deixa o like aí nesse vídeo Compartilha esse vídeo Se inscreve também se você ainda não é inscrito Ativa o sininho com as notificações Pra receber todos os vídeos aqui do canal Todas as atualizações Tá tendo vídeo todos os dias Até o fim do ano 100 mil inscritos É isso Conto muito com vocês Muito obrigado Pode apagar nós Por que que tá aproximando de mim a câmera? A sua boca Pode parar Pode estar com nós Tchau 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 Tchau